EQUIPE TRIBO SWAG Fala galera, beleza? Bom dia! Amanhecendo aqui ó, 10h50 Quase chegando em Cristalina aqui no Goiás Voltou, voltou Quase chegando em Cristalina aqui ó Amanhecendo o dia Paradinha pra dar uma conferida nos pneus Lava a cara Tudo começou lá no Atibaia galera Era 5 e pouquinho da tarde quando eu saí do Atibaia Quase 6 horas, acho que era por aí, 6 horas E vamos ali no Distrito Federal Agradecer essa lua linda aí ó Que me acompanhou nessa jornada Carrão correspondendo, graças a Deus Tudo certinho E vamos ali Uma entreguinha lá em Ceilândia E outra na linha parecida de Goiânia aí Falou galera? E vamos que vamos mais uma vez agradecer Olha que coisa mais linda Agradecer a lua pela companhia E vamos que vamos acelerando O Black tá meio sujinho Pegar umas garoa Mas Vamos trabalhar né Carro sujo, mas Dinheiro sempre limpo Falou galera? Vamos que vamos ali acompanhando Mais essa nossa jornada aí É isso aí pessoal Bom dia agora de vez 8 e 20 Quase chegando aí no cliente Mas Uns 20 quilômetros eu acho Capital Federal lá na frente Vamos retornar aqui numa boa né E acelerar Pegar essa 251 aqui Berra 251 Já vai sair lá na 060 E eu vou lá na DF 180 Tudo certo, graças a Deus Cansaço veio batendo no corpo Mas Vamos que vamos né Que nem diz o outro Fazer valer o esforço Aí ó Sentido gama agora Fazer valer todo o esforço Da noite né Vamos ali descarregar Vamos ver se conseguimos fazer A outra entrega hoje Numa dessa daqui Aí sim Aí Já tô agradecendo Se fazer outra entrega Daí eu não peço mais nada Essa semana Beleza pessoal Vamos que vamos aí Já já eu mostro pra vocês Nós chegando lá Então galera Chegada no cliente com sucesso Aqui em Ceilândia O caminhão tá lá Também aguardando Vim aqui na padaria Comprar um iogurte Aqui ó Um sanduíche É, pensa numa poeira Vento Nos olhos Tu é doido Saída lá de De Atibaia Seis da tarde Chegada às nove Na manhã Bem trabalhadinho Valeu o esforço Graças a Deus O rapaz falou que agora É só aguardar Já já ele me chama Beleza povo Quanto isso Isso vão dar uma descansada É poeira nos olhos Tu é louco Pueiramos aí Amigo Amigo É isso aí BB Brasil Distribuidor DF 180 Falou meu povo Leque aí Tudo sujão Coitado Mas Cheio de garra Trabalha né Aqui é guerreiro Jesus amado Aqui trabalha Falou galera Só aguardar agora Já já demos sequência Nos nossos planos Então galera Essa imagem aqui Enche os olhos da gente Primeira entrega já No chão Já paguei a descarga Caríssima Mas faz parte Muito grande o pádio Top pra caramba Show Beleza Agora vamos Ali pegar a liberação E aí seguir lá Pra aparecer do Goiânia Vou fazer a segunda coleta Beleza Vou partir amanhã Bora lá pra outra Então é isso aí galera Distrito Federal Ficando pra trás Meio dia 33 93 km Pro Anápolis Ali Um pouquinho pra frente E vamos ver Que vamos fazer Se vamos Fazer entrega Hoje à tarde Ou só amanhã de manhã E descansar Que depois tem que sair daqui Vamos ter que fazer Mais uma missão Mais uns km E trepidação Nessa pista Beleza galera Os pezinhos de volta Na Goiás Aqui Uma boa Vamos aí Até Um pouquinho pra frente Da Anápolis Se a gente fica no posto Se vou Já vou lá Pra entrega Uma e meia da tarde Eles vão dar o parecer Se vão descargar Hoje ou só amanhã de manhã Melhor era hoje Acho que daí já se livra da bronca Aqui da carga E tudo certo Bora lá Tchau 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 Tchau